E aí, rapaziada, como é que vocês estão, família? Mano, que saudade de vocês, que saudade de vocês. Eu tava lendo o meu direct lá do Instagram e muita gente, mano, muita gente tava me perguntando por que que eu parei de fazer live no YouTube ou por que que eu já tô há algum tempo sem postar nada no meu canal no YouTube, rapaziada, realmente, realmente tem mais ou menos uns seis dias que eu não posto nada, nada no meu canal, tô postando praticamente uma vez por semana alguma coisinha pro canal não ficar parado, mas eu tenho meus motivos, vou explicar pra vocês todos os meus motivos, beleza? Já tava com saudade de aparecer aqui, vou me programar direitinho pra me tá postando todos os dias algum vídeo, alguma gameplay, algum vloguinho desse, eu vou tá postando pra vocês também, rapaziada. Olha só como é que tá o dia. Aqui em Brasília, a minha babosa. Eu não posso deixar de mostrar a minha babosa pra vocês, né? Minha babosa. Dia chuvoso, ó. Dia chuvoso. Bonitinho. Vou descer ali na loja daqui a pouco pra ver como é que tá a minha mãe. Terminei live ainda agora. Ah! Essa era uma das notícias, não era pra ter falado agora. Mas já que eu falei, rapaziada, sim! Eu estou fazendo live todos os dias lá na Booyah Live, beleza? Todos os dias tem live lá. Eu tô começando 5 horas da tarde. Mano, de 5 horas da tarde a gente vai até 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Que nem eu terminei minha live, era 5 horas da manhã. E já vou começar uma agora. 7 horas da manhã. Agora é 6 e 13. Só tomei um banhozinho. Vou ali, ó. Vou tomar um cafezinho. E 7 horas eu vou começar de 7 até o meio-dia, beleza? Vou dormir. Vou dormir a tarde toda. E 6 horas eu vou começar outra live até 5, 4 horas da manhã, rapaziada. Essa tá sendo a nossa rotina. E é justamente por isso que eu não tô postando frequentemente vídeos, ó. Minha câmera não quer virar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Quem puder, já segue lá também, ó. Segue lá, ó. A gente zera todo... Mano, a gente joga de tudo. A gente zera tudo que vocês pensarem. Todo tipo de jogo a gente tá jogando, a gente tá zerando. A gente tá se divertindo. Meu canal, meu canal aqui no YouTube, ele não vai ficar parado. Não se preocupe que ele não vai ficar parado, beleza? Então, ó. Tá tudo aqui bonitinho, ó. Bonitinho, gostosinho. A gente tá fazendo live todo dia. Agora que eu tô falando aqui, vou deixar aqui na descrição. Quem quiser me seguir lá na Boia Live vai tá aqui na descrição, beleza? Vou deixar na descrição... Não, aliás, eu vou deixar no comentário fixado, tranquilo? Vou deixar aqui no comentário fixado, beleza? E vai ter muitas novidades, rapaziada. Eu vou fazer de tudo, de tudo, de tudo pra trazer alguns vídeos de gameplay. Mano, eu tô com um projeto de postar no mínimo dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia, rapaziada. Vou tentar trazer gameplays, vou trazer vlogs, vou trazer tudo, 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 tudo. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Que vocês assistam o vídeo até o final. Que vocês deixem bastante like. Que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, de Instagram. Me ajudem nessa minha nova etapa, rapaziada. É justamente isso que eu vim pedir pra vocês. Pra vocês me ajudar nessa minha nova etapa, rapaziada. Porque realmente tá muito corrido pra mim. Mas eu vou me esforçar a fazer de tudo pra não deixar o canal do YouTube morrer, rapaziada. Porque se você deixar o canal do YouTube... Não só o meu canal, mas qualquer canal que você deixe ele muito tempo parado, muito tempo parado. O YouTube, ele para de vez de recomendar e vira um canal morto. E não é isso que eu quero pra mim, nem pro meu canal. Eu vou bolar, deixe sugestões do que vocês querem que eu faça aqui no canal, beleza? Então, não vão enrolar muito nesse vídeo. Esse vídeo vai ser curtinho, justamente só pra avisar pra vocês. Que todo dia tem live lá na Buia. Que eu vou deixar que eu vou fazer dois vídeos por dia aqui nesse canal. A partir de amanhã, beleza? Hoje é terça-feira. Então, a partir de quarta-feira, dois videozinhos de gameplay ou vlogzinho vai estar no canal, beleza? Então, muito obrigado. Tô com saudade de vocês. Me acompanha na Buia. Beijão do Tio Hard. E até amanhã, um próximo vídeo. Quem quiser papear, conversar comigo, espero vocês lá na Buia, beleza? Tamo junto, minha família. Beijão e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um que deixou o like e se inscreveu pra ajudar o meu canal, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, é nóis. E fui!